Olá, boa noite. Esse programa é o Consumidor em Pauta. Claro que o senhor já sabe, a senhora também já sabe, são nossos amigos, estamos juntos há tanto tempo. Então, vocês sabem que esse é um programa de utilidade pública que a TVE manda para o ar diariamente de segunda a sexta-feira. Seis horas da tarde nós estamos aqui para tratar dos mais diversos assuntos que dizem respeito aos nossos direitos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E o programa é de utilidade pública porque vocês é que fazem as perguntas. Nós simplesmente somos um canal aqui de reprodução daquilo que vocês perguntam e que nós passamos para um dos advogados, um especialista qualquer que venha aqui e diga para vocês exatamente aquilo que vocês querem saber e esclarecem as dúvidas que vocês têm. E os endereços para que vocês mandem as perguntas estão aí na nossa tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então podem mandar as perguntas também para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar perguntas e devem mandar perguntas sobre qualquer assunto, principalmente sobre o assunto do dia. Mas se quiserem mandar sobre outros dias também, nós vamos atendendo na medida do possível e por ordem de chegada. Tá bom então? Então, se vocês querem, tiverem ainda qualquer dúvida a respeito do que foi respondido aqui, do que aconteceu no programa, vocês podem assistir o programa novamente amanhã, 7 e 15 da manhã. Quem quiser assistir ao vivo o programa também e não estiver em casa, pode assistir no Facebook e também no YouTube. É só acessar esses endereços que estão aí na tela para vocês também. Tá bom? Tá bem assim? Então tá ótimo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui em casa, eu na minha casa e o doutor Santini, que vai falar sobre o direito do consumidor, estará à casa dele. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos. Tudo ótimo, né? Saúde, nesse momento, é o mais importante. Bem assessorado pela dona Creuza. Tá certo. Doutor Santini, nós hoje vamos falar sobre o direito do consumidor, mas eu sei que o senhor tem um convite para fazer aos nossos telespectadores, então vamos aproveitar agora o começo do programa e vamos fazer esse convite. É, um evento de interesse dos consumidores e também dos fornecedores, que o título é Desafio dos Consumidores em Tempo de Pandemia. Vai ser uma live, dia 18 de novembro, uma quarta-feira às 20 horas, um evento promovido pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública e a própria Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eles podem participar através do endereço do Instagram, que é arroba ouvidoria geral dperrs, dpe de Defensoria Pública do Estado, RS Rio Grande do Sul. Então, marca aí na sua agenda, dia 18 do 11, às 20 horas, uma live que todo mundo poderá participar. O fórum é um dos convidados que vai participar para receber perguntas e dar as orientações e preocupações que a gente tem que ter nesse momento, que é extremamente delicado. Então, o consumidor também tem que ter uma postura aí diferenciada e com muita cautela. Tá bom. Então, já fica aqui o convite que o doutor Santini teve a gentileza de fazer. Depois de amanhã, dia 18, já estará a live essa que ele vai participar e que todos devem assistir e participar também. Tá bom? Obrigado pelo convite, doutor Santini. Vamos lá, então, para as perguntas do dia. A primeira é do Orildis, ou da Orildis. Gostaria de saber se isso é correto. A LGE veio aqui e trocou o relógio sem o pedir. Colocaram um medidor digital. Veio a nova conta e o valor da conta dobrou. E ele quer saber se isso está certo, doutor Santini. Olha, Machado Filipe e o Orildis, o procedimento está correto. Essas concessionárias de energia elétrica, no contrato de concessão, eles têm a obrigatoriedade de, tempos em tempos, de fazer a manutenção e também fazer a substituição do aparelho medidor do consumo de energia elétrica. Então, está correto. Isso aí é pacífico. Agora, o Orildis, ele deve ser, realmente, o relógio anterior estava funcionando corretamente, medindo e registrando corretamente, e um digital dobrou a conta, pode ser que tenha algum problema aí. Pode. Então, ele tem toda a liberdade, sem custo nenhum, de fazer uma chamada para a RGE. Tem um 0800 970 0900, que é um contato direto com o consumidor. Ele agenda a ida da RGE para fazer uma verificação e uma avaliação do novo relógio que lá foi colocado. Agora, também pode ter ocorrido que o relógio anterior estivesse com algum defeito, e esse está marcando de forma correta. Então, a avaliação posterior a esse procedimento da RGE é sem custo e o Orildis deve solicitar. A próxima pergunta vem da cidade de Alvorada, a telespectadora que nos pergunta é a dona Claudete. E ela diz o seguinte, Eu e meu marido assistimos sempre o programa. Muito obrigado, dona Claudete. Muito obrigado ao seu marido também por assistirem a esse programa. Preciso da ajuda de vocês. Nós estamos aqui exatamente para isso. Comprei uma cama box há três anos. Estou na quarta troca do colchão. Sempre renovam a garantia. Aí, eles vêm, levam, trazem e, de novo, dá defeito no colchão. Não aguento mais isso. Agora, deu problema no box. Quebrou o pé e está no contrato madeira naval. Vamos olhar o S da madeira colocado. O vendedor esteve na minha casa. Falei que não quero mais os produtos. Perdi a confiança na empresa. Quero o meu dinheiro de volta. E pergunta a dona Claudete o que ela pode fazer, doutor Santini. Bom, primeiro também nossos agradecimentos à dona Claudete e ao seu marido, pelo elogio ao nosso programa. Nosso dever é esse mesmo. Orientar, buscar soluções e resolver problemas. Dona Claudete, a senhora perdeu realmente a confiança no produto. Seja no box, seja no colchão. E aí, foram três ou quatro trocas do colchão. Bom, como estavam na garantia, eles trocaram. A senhora pode, né? Eu não sei quantos dias eles levaram. Normalmente, o produto que está em garantia, eles têm 30 dias para resolver o problema. Não resolvendo, automaticamente, quem tem direito a solicitar é o consumidor. Pedir o dinheiro de volta ou pedir um crédito para gastar, fazer gastos futuros no estabelecimento comercial. Então, dona Claudete, eu recomendaria entrar em contato, porque a senhora estaria, além de resolver o seu problema, estaria ajudando o fabricante. Relata esse fato, tanto do box, quanto do colchão. E diz para ele o seguinte, que ele orienta o seu parceiro, o estabelecimento comercial, onde a senhora adquiriu o produto, para fazer a devolução do dinheiro. Perdeu a confiança e leva o produto de volta. Caso eles não queiram, diz para o estabelecimento comercial que a senhora vai registrar uma queixa no PROCON. Aí, Alvorada não tem, tem que ser em Porto Alegre, no PROCON estadual. E vai entrar com uma ação no Juizado Especial, pedindo exatamente a devolução atualizada dos valores pagos, porque perdeu a confiança. Não pode ficar eternamente fazendo substituição no produto que não funciona. A próxima pergunta é do senhor Gilson, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Olha que interessante a pergunta dele, doutor Santini. É um pouquinho longa, mas é cheia de detalhes. Comprei uma geladeira num supermercado, é um supermercado grande, que eu não vou dizer qual é o nome, com pagamento em quatro anos. Já paguei um ano. Pago R$ 148,00 por mês. E tem R$ 148,00 por mês. E tenho que gastar R$ 20,00 a cada mês, para que eles não... Tem que gastar lá no supermercado, para não pagar uma anuidade. E ele quer saber, em primeiro lugar, se isso aí não é venda casada. O vencimento é dia 6. E no mês passado eu paguei dia 5. Por não pagar no dia do vencimento, gerou uma anuidade de R$ 15,00. Foi pagar dia 12 os R$ 15,00. E a anuidade que gerou, então, mais juros. E eu fui pagar dia 12. Me explicaram que não posso pagar nem antes, nem depois. Tem que pagar exatamente no dia 6. Se não gera uma anuidade. Se pagar depois, gera juros. E o Gilson, doutor Santini, quer saber, e eu também quero saber, se pode isso ou não. Não, tem várias coisas aí, Machado. Gilson, de Porto Alegre. Primeiro, se você não foi informado dessa anuidade, que você paga um valor mensal, isso aí caracteriza, sim, venda casada, e caracterizando, se você não foi avisado na hora da compra. A não ser que eles estão tratando de anuidade, um valor mensal e anuidade, como uma garantia estendida, desde que você concorda, tudo bem. Mas se não foi avisado, e tem um valor a mais que foi embutido na prestação, caracteriza a venda casada. Crime, denúncia no, na delegacia do consumidor. Ponto. Quanto, quanto pagar antes não pode? Tem que ser dia 6? Não. Isso, não existe regra nenhuma, e nem base legal para fazer esse tipo de exigência. Agora, pagando depois, bom, aí a lei já é muito clara. Tu tem multa e juros demora, por atraso, que é limite de 2% ao mesmo. Então, é o seguinte, tu tem duas situações para resolver com esse submercado, com o submercado grande, fala com o gerente, diz que você vai denunciar, que foi recomendado pelo programa do consumidor em pauta, se você não foi avisado internamente, eles têm que excluir e devolver em dobro as cobranças que você já fez, desses valores mensais a maior, em dobro e atualizado. E se não, você denuncia na delegacia do consumidor, e pode registrar esse submercado, que tem muitas demandas também, junto ao PROCON municipal de Porto Alegre, que eles estão adotando medidas abusivas, principalmente querer que o consumidor pague exatamente no dia. Não, isso não existe. Pagar antes, tudo bem, e pode pagar depois, desde que você assuma o mora e o juro mensal. É isso aí. Conversa com o gerente, diz que você foi orientado, e se não, diz, olha, vou denunciar no PROCON, delegacia do consumidor, e entrar com uma ação no Poder Judiciário, que aí eles resolvem na hora. Tá bom, Gilson? Eu nunca tinha visto alguém, eu quero, hoje é dia 4, eu quero pagar uma conta que vem dia 6, não precisa me dar desconto nem nada. Não, mas eu não quero, eu tenho que voltar aqui dia 6 para pagar dia 6. Parece brincadeira, né, Machado? Parece brincadeira. Eu quero pagar dia 4, não, o senhor só pode pagar dia 6. Bom, deixa assim. A dona Daniela tem uma série de perguntas aqui, doutor Santini, eu vou lhe fazer uma a uma, tá? Perfeito. E o senhor vai respondendo, por favor, é melhor. Gostaria de esclarecimento sobre plano de saúde do idoso. Primeira pergunta, qual a percentagem anual de aumento de mensalidade? Porque o plano da minha sogra, eles cobram o valor de 936 reais por mês e a cada ano que passa, eles aumentam 135 reais. Tá certo isso, doutor Santini? Primeiro, Daniela, o aumento, seja idoso ou não idoso, é uma vez por ano no aniversário do contrato. Quem determina esse percentual de aumento é a ANS, Agência Nacional de Saúde. E aí anota aí o telefone, porque é importante, eu sei das consequências dessa pergunta, ela vai ter que entrar em contato. E tem um telefone em Porto Alegre que já atende muito bem, só diz que foi atendido pelo consumidor em pauta, é 3022 8919, ou o 0800 701 9656. Então, o 135, eu não sei se é justo ou não, mas é um percentual e quem define é a ANS. No caso do idoso, nós temos os aumentos por faixa etária e os aumentos anuais no aniversário do contrato. Então, de 10 em 10 anos, e talvez é a sogra da Daniela, talvez ela já fez o último aumento por faixa etária e a partir daí não tem mais, é só aumento anual determinado pela ANS. Doutor Santini, vamos mais uma pergunta, então, antes do intervalo, depois a gente volta com as perguntas. Claro. Eles cobram ambulatorial, mais hospitalar, mais OBS-T, ponto. O que significa OBS-T? Eu achei que é obstetrícia, ou coisa parecida. Eu acho que é obstetrícia, é obstetrícia. E aí é o seguinte, se é uma pessoa idosa, o que significa isso? É a profissional de saúde, a médica, ou o médico acompanha a gravidez e faz o parto no nascimento da criança. Então, muitas vezes, o plano contempla isso, mas jamais uma pessoa idosa vai usar. Então, imediatamente, ela tem que entrar em contato com a ANS e pedir a retirada dessa especialidade, porque a pessoa nunca vai usar. Doutor Santino, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho mesmo. A gente vai e volta logo. Esse programa é O Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito do consumidor. Eu estou conversando aqui com o doutor Santini, que é especialista nessa área de direito do consumidor. Eu estou perguntando, eu estou refazendo aqui as perguntas da dona Daniela. E agora nós vamos para a terceira pergunta dela. Eles também têm cobrado com participação mais mensalidade de R$ 936,00. ela quer saber se isso pode, doutor Santini. Em tese, pode. Se é um plano que era patrocinado pela empresa por um vínculo empregatício e deixou de ter um vínculo empregatício, o usuário do plano de saúde ele paga a sua parte e a parte que a empresa pagava. Então, é a coparticipação. Então, isso está correto desde que esse plano tenha iniciado através de um vínculo empregatício ou da senhora ou do esposo e ela, como dependente, paga a sua parte mais a coparticipação. Em tese, está correto, mas ela pode, ela tem o número do plano de saúde dela, ela pode fazer a consulta, já que ela vai fazer para outros assuntos na INS, principalmente no aspecto de reajuste anual. E a última pergunta da dona Daniela, o senhor já praticamente respondeu e diz o seguinte, ela diz o seguinte, minha sogra trabalhava em uma empresa que usava esse convênio. Quando foi desligada, assumiu o valor de empresarial do convênio. Ela quer saber se isso é possível. O senhor já praticamente respondeu. É possível. Mas, doutor Santini. Está correto, está correto. Ela tem duas opções, ou ela paga a parte da empresa, ou ela perde o plano e vai ter que fazer um novo. Aí, o novo, sempre com uma faixa etária um pouquinho mais elevada, vai custar mais caro iniciando um novo plano do que mantendo o anterior. O que a Daniela pode fazer, que hoje é muito comum, ela pode verificar junto à INS ou ver qual é outros planos de saúde que lhe permite e que ela pode fazer portabilidade. Então, tem a possibilidade de fazer portabilidade. Eu mesmo fiz uma portabilidade de um plano federal para a Unimed. E economizei em quase que 50%. Então, ela tem essa alternativa de sair desse... Ela não encerra o plano. Ela mantém esse plano e faz a portabilidade para um outro plano de saúde. A pergunta agora vem da cidade de Canoas e quem nos pergunta é o senhor Julandir. Comprei uma camisa através de um site de vendas. Paguei o valor total, pois tinha desconto. O valor foi pago no meu cartão de crédito. Eles prometeram até 10 dias úteis para a entrega do produto, mas já se passaram mais de 30. Não recebi a mercadoria, nem consigo falar com o vendedor. Liguei para o site e me informaram que não tem responsabilidade. E o Julandir quer saber se ele corre o risco de ter perdido o dinheiro, doutor Santini. Olha, Julandir, em tese, vamos começar pela última colocação. Julandir aí de Canoas. Claro que o site tem responsabilidade, sim. Agora, tem que saber se esse site ele é confiável. Tem que ver razão social, endereço físico, etc, etc. Agora, o que ele pode fazer? Ele pode também ter um site com uma oferta extremamente atraente, tem muito golpe, principalmente com esse período de pandemia por site. oferecendo produtos com vantagens excessivas ao consumidor, ao comprador. E eu digo o seguinte, não existe almoço de graça. Qualquer oferta milagrosa, seja de produto ou serviço, saia correndo. Não entra nessa porque a grande maioria é golpe. Então, o que o Julandir pode fazer? Ele não consegue mais falar. Ele entra em contato com a administradora do cartão dele, faz um BO primeiro, denuncia esse site que não recebeu, porque isso comprova junto à administradora do cartão e pede o cancelamento da cobrança. E, normalmente, a administradora do cartão aceita isso aí, mas é importante fazer um boletim de ocorrência, porque ele não tem mais contato. É a única, e faz, nesse boletim, pelo menos, ele vai responsabilizar o site como responsável pela não entrega de um produto que ele comprou. A próxima pergunta, doutor Santini, ela vem da cidade de Eldorado, que nos pergunta o telespectador Carlos Alberto. Ele diz o seguinte, sou fã incondicional do programa. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigado, Carlos Alberto. Eu falo em meu nome, falo em nome do doutor Santini, falo em nome de toda a equipe da TVE que produz esse programa e que o coloca no ar. Eu, aqui em casa, doutor Santini, lá na casa dele, e assim a gente tem feito desde que começou a pandemia. Graças à equipe técnica da TVE. Ele diz o seguinte, estou enfrentando um problema com o famoso site de compras. Ele coloca aqui qual é o site. Desde novembro de 2019, quando comprei um painel solar para carregar lâmpadas e celular. Paguei o total com o cartão. Esperei a entrega prometida para janeiro de 2020. Em abril, eles cancelaram o meu pedido e me deram um vale que usei para a compra de um drone que estava em promoção. A diferença, paguei a vista e prometeram entregar em julho. Mas até agora, nada. Nós já estamos em novembro. Agora, não quero mais vale e pergunto, que caminhos devo seguir para resolver o problema, doutor Santini? Bom, Carlos Alberto, obrigado aí pelos elogios. Nós fizemos a nossa parte, é obrigação nossa ajudar. Doutor Santini, um abraço. Oi. Doutor Santini, deixa eu só lhe dar um recadinho, dois minutos só para a resposta. Bem rápido. O pessoal de Eldorado aí sempre prestigiando, ele tem que fazer o seguinte, a primeira vez ele aceitou um vale, ele não, não precisa aceitar, ele que decide. tem que optar pelo dinheiro atualizado, devolução do dinheiro atualizado ou um crédito futuro. Ele já fez isso e foi frustrado. Então, ele tem que falar com o gerente, gerente não vai falar, ele vai ter que fazer um comunicado pelo site dizendo que ele não quer e quer a devolução do dinheiro atualizado. Caso contrário, diz, informa Carlos Alberto que você vai denunciar o site e essa empresa que é famosa no Procon do Estado do Rio Grande do Sul e vai entrar com uma ação no Juizado Especial pedindo a devolução do dinheiro pago de forma atualizada. É isso aí que tem que proceder. Doutor Santini, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado pelo convite para depois de amanhã. Tenho certeza absoluta que será um sucesso a sua live e a live que o senhor vai participar. E lembrando a todos os telespectadores que eu estarei de volta amanhã, terça-feira, vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí e aí e aí e aí e aí e aí